Arthur, uma coisa interessante é que essa empresa é uma empresa que tem décadas de história e continuou inovando ao longo do tempo. Inclusive, tem dentro do grupo uma espécie de fintech, que tem maquininha para ajudar as vendedoras. Como que... Para quem está até escutando a gente, qual é o segredo, como manter esse espírito de inovação durante os anos? Mesmo você fazendo vender, porque no fim do dia você vende cosmético, o mesmo produto desde lá de trás. Como fazer a equipe e a empresa se manter em constante evolução? Você está correto, a gente vende cosmético, sim, mas se você imaginar que a gente sai do insight do produto até o pós-venda na casa do nosso consumidor, eu tenho aí uma jornada muito extensa e diversa, porque a gente fala de processo de fabricação, distribuição, eu falo de processo de prestação de serviço para os nossos parceiros, eu falo do varejo sendo executado com bastante maestria, não só as nossas próprias, mas como também os nossos parceiros de negócio. E a chagrinha de inspiração vem principalmente do nosso propósito. Nós temos um propósito dentro do grupo que é criar oportunidades para, através da beleza, poder transformar e melhorar a vida de cada um e o mundo ao seu redor. Então, tudo isso, já na largada, nos faz olhar para frente. Nossa cabeça é sempre voltada a entregar o resultado que a gente está precisando hoje, mas está cinco, dez anos para frente para olhar. Nossa intenção é sempre estar na vanguarda das coisas que nós realizamos. E é uma vanguarda que diz respeito, sim, à questão dos produtos, às suas formulações, aos seus benefícios, mas também a experiência que as pessoas têm com as marcas, as experiências que nossos parceiros têm conosco, os serviços que nós temos que oferecer para eles, a questão toda voltada, ou seja, de comunicação, como que eu posso inovar dentro disso. E tudo isso num ambiente muito grande de transformação que nós vivemos, porque desde o momento um do nosso grupo, ou seja, desde lá de trás da farmácia, é uma empresa que constantemente se reinventou, como você bem disse isso. Isso vem muito de um espírito que nós temos que é de não acomodação, um espírito inquieto de saber que a gente pode fazer sempre mais, que a gente pode fazer melhor, que a gente tem que estar muito focado no que acontece fora dos nossos muros, focado no consumidor, focado nos movimentos que a sociedade faz, para que nós possamos, então, traduzir dentro de casa isso, na nossa linguagem, e voltar com eles com as melhores ofertas, as melhores experiências. Então, é um espírito, na verdade, bastante aguerrido de buscar sempre essa mudança. E se você olhar as grandes mudanças que nós fizemos no grupo, cara, obviamente que teve momentos de crise, em que tivemos que fazer mexidos e tudo mais, mas as mudanças mais significativas que nós realizamos foram nos momentos onde nós estávamos melhores, nos melhores momentos da nossa história. E aí, por que alguém que está bem quer mudar? Porque entende que pode fazer diferente, que entende que pode carregar mais gente em sessões, que entende que pode entregar coisas muito melhores para os nossos consumidores. E aí, Obrigado.